Confesso que estava bem animada para ler esse livro e me surpreendeu. É surreal a forma como é retratada a vida da personagem principal Auren e o relacionamento dela com o rei Midas e todos que convivem no Sexto Reino. A autora foi perfeita nas descrições e no desenvolvimento inicial da personagem. Logo de cara vemos que Auren tem uma imensa dependência emocional no rei Midas e como ela acredita que estar presa em sua gaiola é o suficiente depois de ter passado por uma infância conturbada e se sente protegida e acolhida, não conseguindo enxergar o quão alarmante a situação é. O primeiro livro acredito de fato ter sido introdutório afinal ainda tem muitas pontas para se ligarem. Auren é uma personagem que tem medo de sair da sua zona de conforto, medo de sair do que acredita estar confortável e viver, ficando presa no único relacionamento que acredita ter. A partir do momento que ela deixa sua gaiola e parte de encontro ao Quinto Reino é quando as coisas começam a desenrolar e Auren passa a ter contato direto com as pessoas, tem um vislumbre do que é ter sua liberdade o que não dura muito. Mas isso é história para continuação que acredito que pela maneira que terminou o primeiro livro será implacável e estou ansiosa para ler. A autora é alguém que gosta de aprofundar tanto os detalhes das cenas quanto os emocionais.